A HERANÇA DA RAINHA DA INGLATERRA Acredito que todos vocês já saibam que a Rainha Elizabeth II, Rainha da Inglaterra e Reino Unido, faleceu no dia 8 de setembro de 2022 com 96 anos de idade. Uma das mulheres mais poderosas do planeta controlava uma enorme fortuna digna de uma realeza, com todo o direito ao luxo e glamour da família real britânica. Equilibrada, discreta e segura, a Rainha sempre manteve distante dos olhos do povo sua real fortuna. Mas com base em alguns levantamentos, podemos supor um valor aproximado e seguramente bem expressivo. Você gostaria de saber de quanto é essa fortuna e para quem ela irá? Me acompanhe nessa jornada e descubra junto comigo. Mas antes de seguirmos esta viagem, ajude a gente se inscrevendo no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e se torne um amigo do canal. A Rainha Elizabeth II subiu ao trono em 1952 e por lá ficou até o dia de seu falecimento, em 8 de setembro de 2022. Ou seja, foram 70 anos de reinado. Durante esse longo período, ela só aumentou parte de uma herança que já vinha de uma família muito rica e muito poderosa também. A família conhecida como a Casa de Windsor. Uma família que é descendente de outra família real da Europa muito poderosa também. A família da Casa de Saxe-Coburg-Gotha, de origem alemã. Na Inglaterra, sabemos que ela era a filha do rei George VI. E se a gente for traçar uma linhagem dela só no reino da Inglaterra, dá para voltar até o ano de 1066 com o rei William, o Conquistador, que é um antepassado da rainha Elizabeth II. O rei William era descendente direto do povo viking, o povo que saqueava e tomava as terras da Europa toda na época da Idade Média. Olhando para esse fator histórico do tempo, a gente sabe que está falando de alguém que há várias gerações vem acumulando riquezas e passando de geração a geração. Mas a fortuna da rainha Elizabeth II, na verdade, vem de três fontes de renda. A primeira e a mais óbvia é a herança que ela recebeu do seu pai, do rei George VI, e de sua mãe, Isabel de Lyon, que a dividiu com a sua irmã, a princesa Margaret, a única irmã da rainha Elizabeth II. A segunda fonte de renda da rainha Elizabeth é a chamada bolsa privada, um benefício que ela recebe por direito às terras como uma nobre inglesa. Além de rainha da Inglaterra da Escócia, da Irlanda do Norte e de outros países como o Canadá e a Austrália, ela também tinha vários outros títulos menores. E dentre esses títulos, ela detinha o de duquesa de Lancaster. Esse título dava a ela, além de dinheiro e poder, muitas terras. E essas terras lhe rendiam um bom número de libras esterlinas. A terceira fonte de renda da rainha era o Sovereign Grand Acto de 2011, que é o ato do parlamento do Reino Unido, onde é garantido ao monarca uma espécie de salário, um pagamento anual feito pelo governo para financiar os seus deveres oficiais ingleses. Essa foi a maior reforma das finanças da família real britânica desde o início da lista civil em 1760. Esse valor foi reajustado em 2012 para 15% de tudo que a coroa arrecada num período de 365 dias, ou seja, um ano. É preciso, antes de entender que a coroa não é o Estado Britânico, e sim parte que administra os bens da família real britânica. Diante de tudo isso, você acha que estamos falando de quanto em valores financeiros? É difícil falar em um número exato, porque primeiro é preciso entender o que é da rainha, o que pertence à família real e o que pertence ao Estado Britânico. Segundo a revista Forbes, a revista que faz o levantamento dos mais ricos do mundo todo ano, a família real britânica integra tem por volta de 72,5 bilhões de libras exterlinas nos cofres. Isso dá em torno de 440 bilhões de reais nos dias de hoje. Com base nesses números, o jornal inglês Sunday Times fez uma conta em 2021 e chegou à conclusão de que somente a rainha Elizabeth tinha na época em torno de 365 milhões de libras, ou uns 2,2 bilhões de reais. Só entre 2020 e 2022, as terras do Ducado de Lancaster renderam à rainha 22,3 milhões de libras exterlinas, ou seja, 135 milhões de reais. Outra renda avultosa da realeza era o Sovergard Acton, salário dado à monarquia no mesmo período, que foi de quase 86 milhões de libras exterlinas, o que daria cerca de 520 milhões de reais. Podemos contar também com o rendimento de investimentos particulares que a rainha Elizabeth com certeza tinha e que são muito bem administrados. Com base nesses números, que são do ano de 2020 e 2021, dá para falar com uma boa dose de certeza que a rainha Elizabeth II deixa para todos os seus herdeiros 365 milhões de libras exterlinas. Sabemos que no ano de sua morte, ela era a integrante mais rica da família real. Mas no ranking das pessoas mais ricas do mundo, ela caiu por volta de 30 posições e sua última colocação era a de 32ª posição. Toda essa fortuna será herdada pelo sucessor do trono, ou seja, seu filho mais velho, Charles III. Ele receberá tudo isso, além de todos os outros rendimentos e mais os próximos salários dados pelo parlamento e também o rendimento das terras do ducado de Lancaster. É realmente uma fortuna enorme para administrar e seu filho Charles III, agora como um novo rei da Inglaterra e do Reino Unido, é um chefe de estado e com isso vem junto com ele muita responsabilidade nas costas. Mas essas pessoas são treinadas para isso a vida inteira e ele sabe que vai ter que assumir essa responsabilidade. O sucessor por direito é o filho mais velho da Rainha Elizabeth e nesse caso sabemos que será o príncipe Charles, o mesmo que foi casado com a princesa Diane de Gales. Ele vai ser coroado como o rei Charles III do Reino Unido e curiosamente ele assumirá idoso, tendo 73 anos de idade, um dos nobres mais velhos a assumir um trono britânico. E na linha direta de sucessão do trono do Reino Britânico, caso aconteça alguma coisa com o rei Charles III, quem assumiria a vaga com a herança da Rainha Elizabeth é o neto mais velho dela e filho do rei Charles, William, que se tornaria assim o rei William V do Reino Unido. Ele ficaria então naturalmente com a herança da família, um salário de monarca e o ducado de Lancaster, que também rende um bom dinheiro para quem estiver sentado no trono da Inglaterra. Mas sabemos que tudo que está ali rende uma fortuna para quem assumir o reinado e que se for inteligente poderá aumentar ainda mais a fortuna da família. Diz aí você, eu quero saber a sua opinião, você acha que a rainha é mais rica do que aparenta? Como você acha que a Inglaterra vai ficar com um novo rei? Será que ele vai aumentar ou gastar toda a sua fortuna? Deixe sua opinião nos comentários e se gostou desse vídeo, capricha lá no like, deixe seu joinha, vai ajudar bastante a gente. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. É só você tocar aqui, fazer a sua inscrição e ativar o sininho. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigado. Gratidão. E aí Tchau.